Olá, hoje estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês esta cobertura duplex que está no site do quinto andar. Começamos aqui pela sala principal, ali é o fundo da porta de entrada social, o apartamento está bem conservado, o piso em madeira aqui, a varanda ela é compartilhada com um dos quartos, tem a vista bem livre, deixei o lavabo, agora aqui entramos no quarto da suíte, logo aqui na entrada do closet, quarto espaçoso, olha o banheiro da suíte, a área do box aqui é também espaçosa, saindo aqui à direita, o segundo quarto, a gente vê que bate bastante sol, tem a mara embutida, aqui o terceiro quarto, esse é o que compartilha a varanda com a varanda da sala, e entre eles o banheiro, agora vamos subir para conhecer a cobertura, depois a gente entra aqui para ver a cozinha, então voltamos aqui para a sala, aqui é a área da churrasqueira, da lareira, a churrasqueira fica ali fora. O apartamento é bem iluminado, esta é a porta de entrada aqui, a varanda, todas as vistas aqui são bem livres, nesta área aqui, a cobertura permite a passagem de luz natural, esta sala, hoje ela é utilizada como home office, aqui é sem a área da churrasqueira. por fim ao lavado, agora vamos descer, chegamos aqui na cozinha, a gente tem a entrada de serviço, a área de serviço, onde tem aqui uma dispensa, e o banheiro de serviço. Espero que tenham gostado, se quiserem visitar o Agendamento Online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada.